Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que eu falei é a Marissa e hoje eu estou trazendo mais um videozinho de Hello Neighbor No video passado, porque esses maniquitos aqui foi um sofrimento só pra colocar esse pedaço de bolo aqui Imagina, o sofrimento que deu E aí, são sofrimento organizar tudo isso daí Tá, um já foi Agora o outro Já foi um Pronto, aqui eu já tenho alguns, falta só um maniquique assim de ele tá Pra isso eu tenho que ir lá pra... Eu vou desligar isso aqui porque eu gosto e vamos sair por aqui A árvore já tá crescendo galera, já tá crescendo aí Vamos conseguir o troféu, o objetivo é pegar o troféu aqui que eu quero Eu acho que eu vou ir lá pra aquela parte que tem os negócio de tomate Porque como eu tô com o megafone né, a gente vai conseguir Aí a outra parte que tem o tomate eu vou ligar daí Ah não Ô louco Vamos direto, direto Vamos 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 ver gente, só falta eu pegar aquele maniquinho que falta que a gente tá É aqui ó Daí ali tem uma porta, eu vou colocar aqui Galera, só avisando, abaixa todo o volume aí se você não gosta desse barulho ou pula esse vídeo Então 3, 2, 1 e... Pronto, agora a gente pode zapata que alguma coisa E aqui vai tá o manequim A gente tem que descer Aí aqui é onde tá o último manequim que falta Aqui é aquela parte que tem esse negócio aí Aqui Aqui com certeza é o melhor cômodo que tem Meu Deus, o bonde ia passar daqui a pouco ali Como agora eu já passo por aqui eu consigo ir por aqui Eita que o cara tá aqui perto Vou arrumar um jeito de ir lá pra uma parte aqui, deixa eu ver Acho que pode ser daqui Aqui Aqui E bora colocar o último manequim pra esse troco dar certo, pelo amor de Deus Trabalhão que é Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê aleluia, pelo amor de deus acho que precisa para atacar tá bugado isso daí vou dar para pegar isso daí aí conseguimos pelo menos a arminha agora a gente tem pelo menos alguma coisa que pousa para atacar como é que faz para esse tranco aí apontar para a frente? como é que faz para esse tranco aí apontar para a frente? cadê o cara? vem cadê você? não queria acertar só que o problema é que essa arminha fica apontando para o lado que não é para apontar tá pelo menos galera a gente ganhou aqui essa arminha que pelo que pelo visto ela está bem aqui bugada vou fazer o seguinte acho que vou salvar e depois iniciar para ver se isso volta normal porque eu não quero perder a arminha eu não vou perder o trofau né mas para alguma coisa eu não quero perder a arminha sim e e e e E, 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 e Tô com a minha? É Continua bugar esse treco aí Se eu tacar isso daí, deixa eu ver Vou tacar ali É, avisando mesmo, tá bugado isso daí Tá, agora galera Eu já volto aqui com vocês e vou ver qual que é o próximo Troféu que a gente pode fazer Se não, eu já pego o cartão O pé de cabra e entra Tá galera Eu vi aqui no negócio de troféu E tem um troféu assim que dá pra gente fazer Que é o Como é que fala? Deixa eu tirar esse treco daí É o É aquele troféu Encontre Encontre Joy Black Vou tentar acertar o vizinho Bora Bora, bora, bora Então é o seguinte A gente vai lá pra aquela parte onde a gente Deixou os bonecos, né Aí com isso a gente faz aquele troféu Porque daí o próximo troféu é Esse só da maçã Tá vindo Aqui, ó A gente vem aqui, né Na parte onde a gente ganhou O presente Né Aí como a gente já pegou a arminha, né A gente vem aqui Pega o manequim E daí é só você Sair Eu vou sair pela Acertei? Acertei Que bom Tá Daí é o seguinte Que eu vou Vamos descer por aqui Porque pra isso é o seguinte A gente vai lá no meio da rua Que é ali, né A arvorezinha tá crescendo aos poucos Ela vai demorar Daí é o seguinte A gente vem aqui Onde tá passando os carros E a gente vai colocar o manequim aqui Aí Aí é só esperar Um carro passar E lançar ele Só que o problema é que demora Isso daí Então enquanto isso Eu vou ficar me enrolando É Enrolando isso daí Errolou O outro tá certo ali Errei Oxi Passou o carro Mas não fez Gente, tá passando os carros Mas não tá fazendo nada Ou vai ter que esperar os carros daqui vir Eu não sei Pra esse troféu vai demorar aí Então Eu vou encerrar o videozinho por aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueça de se inscrever E até a próxima galera Tchau 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 Tchau